Oi gente, tudo bem com vocês? Qual a sua expectativa para o capítulo especial dessa próxima segunda-feira? O desafio de Elias no Monte Carmelo? Pessoal, nós temos dois presentes para vocês. Fica com a gente até o final do vídeo e roda a vieta! Já estamos de volta, gente! Oi pessoal, segunda-feira agora é o desafio de Elias. É como eu disse para você, ia acontecer sexta-feira, mas a reforma mudou para segunda-feira porque quer fazer um negócio mais bonito ainda. Então segunda-feira, pessoal, não perca o desafio de Elias no Monte Carmelo. Os sacerdotes vão se cortar todinho, eles vão orar, vão buscar e nada vai acontecer. Mas quando Elias orar, o fogo vai descer, pessoal. Então fique ligado, vai ser muito legal, vai ser segunda-feira agora. Não perca, avisa os seus amigos, seu familiar que o capítulo especial do desafio de Elias vai ser nessa segunda-feira. Pessoal, eu tenho um recado para vocês aqui, bem rápido. Eu tenho dois presentes para você. Você que não teve condição de ainda comprar o curso Rendo Online, que no vídeo passado eu falei que é para você ganhar dinheiro com seu celular. Cadê o celular? Cadê o celular? Me dá o celular aí. Ó, com o celular você vai aqui mexendo seu celular para poder você ganhar dinheiro com o Facebook, Instagram, né? Essas redes sociais aí, pega o celular de volta, professorinha. Então, pessoal, e outra coisa, por que eu estou encomendando, estou indicando esse Rendo Online? Porque ele, pessoal, está trazendo dinheiro para o pessoal que está participando do Rendo Online. Então, eu estou afirmando isso para vocês. Então, o Rendo Online fez uma parceria com o nosso canal Resumo News. Eu, Cícero, fiz uma parceria com eles. Então, pessoal, participe. Olha aí se você tem condição, porque nós estamos numa promoção aí, o curso é quase R$300,00. Então, nós estamos deixando pela metade do preço para vocês. Acesse aí na descrição do link. E tem dois presentes. Se você não tem condição de comprar o curso, que se você acha que não tem condição, porque pode parcelar até em 10 vezes esse curso no seu cartão, tá bom? Mas se você não tem condição, então tem dois presentes para você. Vai ter uma aula grátis aí no link na descrição. Eu vou deixar ali o link. Aula grátis para você acessar. Entendeu? Aí também vai ter um e-box grátis para você. É grátis. A aula é grátis e o e-box é grátis para você assistir. Tá bom? Para você entender o que é o Rendo Online. Como é que as pessoas ganham dinheiro através desse projeto, desse método infalível. Agora, pessoal, eu quero falar para vocês, é para quem quer patrocinar o nosso canal. Se você quer botar uma propaganda no começo do vídeo ou no final. Se você quer botar um pedacinho de vídeo. Então, se você quer fazer uma propaganda no nosso canal, você quer ser o nosso patrocínio, assim, eu vou deixar também o nosso e-mail de contato e o meu WhatsApp também. Se você quiser falar comigo, vou botar o WhatsApp na descrição também, para que você possa patrocinar o nosso canal. Tá bom? Assim você vai estar ajudando o nosso canal. Tanto faz você comprar o curso Rendo Online, patrocinar o nosso canal. Então, pessoal, também nós vamos ter também muitas novidades no canal. Vamos botar vídeo com mais frequência no nosso canal, dizer mais novidades sobre as novelas, sobre outras maneiras de você ganhar dinheiro na internet, como o Dropshipping, né? Como, é... Pô, estou sumindo aí. Depois eu vou dizer para vocês, tá bom? Também vou deixar dois links aí para quem é dono de casa, dona de casa, que quer ganhar dinheiro. Que a dona Geraldina, que não tinha nada, ela começou a ganhar três mil reais por mês. Três mil reais por mês. Fazendo o quê? Ela estava indo para a escola e lá ela ganhava três mil por mês. Aí chegou a fatorar até cinco mil por mês. Vendendo somente aqueles gumes, né? Não, não, Geraldinho e gumes. Então, vou deixar o link aí para você que quer aprender. São 50 receitas de quem quer fazer aqueles gumes. Aí, essa dona Geraldina, que estava passando uma situação difícil, ela começou a fazer esses gumes. E o que aconteceu? Ela mudou a situação dela. Ela está faturando por mês três mil a cinco mil reais. A dona Geraldina, pessoal, se você quer essa receita para você fazer os gumes, para você mudar a sua situação, então vou deixar na descrição também, para que você possa adquirir essa 50 receitas. É bem legal, bem bacana. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, pessoal. Seja nosso patrocinador. Nos ajude. Você ainda que não segue o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Curte o nosso canal aí. Comente aí o que você está achando de Isabel. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Também vamos falar sobre a novela Gentes, que já estão preparando aí, a partir de setembro, outubro. Vai vir aí a novela Gentes e também vai ver Berrum no Tempo de Cristo. Tá bom? Então, até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.